Fala aí galera, hoje eu vou estar passando uma dica aqui com o intuito de melhorar esse FPS Eu estava com um FPS bem baixinho ali e que não condizinha com o hardware que eu tenho né Eu tenho uma RTX 2060 e um Ryzen 7 2700 e meu FPS ficava bem baixo aí Em vários tutoriais eu vi que tinha um arquivozinho lá na pasta documentos que você mexia e a maioria falava para botar o número do núcleo do seu processador né O número de núcleos que tem no seu processador e comigo não funcionou Aí eu peguei uma dica de um amigo aí e ele me explicou direitinho o que eu tinha que mudar Me explicou a função e eu tive confiança de alterar lá e consegui encontrar uma coisa que uma configuração ali que funcionava para mim E eu vou estar passando essa dica para vocês para que vocês possam fazer o mesmo entendeu Colocando o número ali que vocês acham adequado fazendo o teste vendo na prática se realmente aumentou ou não o FPS Então primeiramente você vai ter que ir na pasta em documentos Depois vai em Call of Duty Modern Warfare Then em Players No inglês está um pouco enferrujado mas acho que vocês vão entender ADV Options Aí aqui nesse bloco de notas onde há muitas alterações em vários tutoriais aí de melhoria de FPS no Warzone Você estará basicamente alterando apenas um valor Que é o Renderer WorkCount No caso o meu processador tem 8 núcleos e 16 threads E todos os tutoriais falavam para eu colocar o número 8 aqui Só que comigo não funcionava Por causa que o Warzone ele sobrecarregava o processador Que não trabalhava direito Então fazia entregar menos quadros E dava umas leves travadinhas O que me irritava muito no jogo Não conseguia jogar E a RTX 2060 o uso dela ficava muito baixo Ali em torno de 30, 50% E eu nunca entendia o porquê disso E o processador ficava em torno de 80% de uso Isso era muito ruim Então basicamente alterando esse número O que você vai fazer Você vai estar diminuindo para 3 Ou 4 Ou 5 Se seu processador for Exa-core Que se fala Com 6 núcleos e 12 threads Você tenta botar 3 ou 4 No caso o meu É octa-core Eu botei 4 E aumentou bastante o meu FPS 5 também dá o mesmo desempenho E é muito melhor para mim Que faz live e botar 5 Parece que o jogo fica mais liso Então o meu padrão aqui foi 5 Vou estar botando uma gameplay Com 8 Dois inimigos acima Eu dirijo E mostrando que o meu FPS Fica em média Fica em média aí A 80 É Não passa de 90 FPS E agora Em 5 Ele fica em média Em 100 E 90 E aumentou uns 20 FPS Isso é muito bom E tem uma estabilidade absurda também Eu sinto que o jogo trava muito menos Que fica muito mais fluido Lembrando que Você vai testar aí Qual que funciona melhor E você altera o número Para o menor Tipo Se o seu está 6 ali Você bota em 3 Aumenta se não estiver bom E aumenta Para 5 Se ainda não estiver bom Então testa aí Por exemplo Se o seu tiver 8 núcleos Você testa Tanto em 3 4 E 5 E ver qual que é aí Que é mais Roda mais liso E trava menos Beleza Nossa Aviso Vante sem combustível RPB para reabastecer Eu me diria Então galera Essa foi minha dica Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like aí Comente Se funcionou com você Dê sua opinião E realmente fale Se não funcionou com você Porque assim Eu trago outros vídeos Tentando melhorar aqui Ou trazendo um método novo De melhorar a performance Do seu computador No Warzone Todo mundo sabe aí Que é um jogo muito bugado E muito difícil De ter um FPS alto Até os melhores Os hardwares aí Vem enfrentando Problemas Agradeço A sua audiência Tamo junto Valeu Falou E aí E aí E aí